Mais de 1 milhão e 800 mil pessoas aguardam decisões do INSS e da Previdência Social sobre concessões de benefícios e perícias médicas pendentes. O projeto de lei em discussão cria pagamentos extraordinários para aumentar os atendimentos e também permite a utilização da telemedicina para a realização de perícias. Eu fui secretário da Previdência e como secretário da Previdência eu sei o prejuízo, que a população mais carente, mais vulnerável tem, em função do atendimento do INSS. O que está sendo posto aqui é a possibilidade de se pagar um prêmio para que os funcionários do INSS, os peritos médicos, façam esse trabalho no sentido de organizar a fila e permitir que as pessoas tenham acesso. Centenas de milhares de pessoas que estão dependendo desses mutirões para que se possam de verdade ter esse acesso o exame do perito médico para que eles possam ter acesso a esse benefício. O projeto trata ainda de dois assuntos. Reajusta salários de segurança pública no Distrito Federal e cria cargos em comissão no Governo Federal. Há um artigo que pretende alterar a composição de cargos efetivos em comissão em funções de confiança em nome do Poder Executivo Federal. Prevê a criação de 2.243 cargos em comissão de livre nomeação do Executivo. Nós estamos falando de 2.243 jabutis. Pessoas que vão ser indicadas pelo Poder Executivo na sua discricionalidade. E, me permita, presidente, nós temos que ter um pouco de cuidado nesse processo. Então, a minha proposta é objetiva. Retiro o artigo 34, que votarei aqui, não farei pedido de vista, não tem nenhuma dificuldade. Me permita, a V. Exª já foi governo, nesse momento é oposição, já fui o contrário. Tem momentos que a gente é obrigado a aceitar algumas coisas em função da premência. Eu já fiz isso quando era oposição, então eu peço vênia, V. Exª, para que possa, pelo menos, encaixar essa questão para garantir a questão do INSS e garantir, principalmente, honrar o compromisso que já foi assumido com a Polícia Militar do DF. O que eu estou percebendo é que o nosso querido líder, Jacques Wagner, pretende que nós aprovemos o que é urgente e emergente no caso da Polícia e no caso da Fila da Previdência. Agora, aprovemos também esta questão dos cargos, que não é nem urgente, nem emergente e nem é factível com urgência. Diante do impasse, a solução foi um pedido de vista coletiva de 24 horas para que seja retomada a votação. Eu acho que é um tempo para que o senador Jacques possa conversar com o governo e ver se amanhã nós temos aí uma posição diferente da que nós temos hoje. Eu peço a V. Exª que faça um esforço, como a V. Exª sempre tem feito, no sentido de encontrarmos aqui uma situação que nos dê conforto. Eu quero votar um projeto de peito aberto aqui.